ai ai noventa quando chega aqui essa febre do rato já começa a se enregar, será o espírito da, da, entra ai 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 oi Davi, oi paga uma vara ai homem, dê uma rapada aqui para ver se esse infeliz não entra nesse colcheto aqui parece que tem o espírito da poca cotoca e não quer entrar, o que é isso homem? mas pode dar mesmo? vai ai ai desgraçado era no jumento filho de rapariga ai lapada do cão o jumento vai se embora ai meu Deus do céu oh ah filho de rapariga burro, é o jumento tangendo o outro ai puta ah lapada do cão ah a moleque oh ai chuli, você me paga cachorro da moleque ave maria oh você falou que era para dar no jumento eu pensei que o jumento era o que eu estava em cima mas é tu infeliz você não falou qual jumento foi? você falou vem aqui no jumento oh rapaz olha o tamanho da lista aqui nos pinhacos oh enrolou no meu pescoço a vara infeliz rapaz doido você você eu não sabia qual é o jumento é o jumento do teu padinho fui